Os professores se reuniram em frente à escola residencial Alto do Moura para cobrar da atual gestão a convocação de 157 professores aprovados no concurso municipal em 2009. Eles deveriam ter sido efetivados desde 2011, mas até agora não tiveram resposta. Eram 190 professores, uma parte foi nomeada seguindo a ordem de classificação, 33 foram nomeados e ainda restam 157 professores para serem nomeados. Essa ação nós já ganhamos ela em primeira instância e aí como a reapelação nós estamos aguardando o julgamento final dela, que deve ocorrer agora no mês de setembro. Como o princípio do direito é conciliar, então nós tentamos uma conciliação com a prefeita atual, acreditando uma nova visão administrativa dela. Então nós tentamos essa conciliação, mas não conseguimos até hoje. Ao todo, mais de 600 professores foram aprovados no concurso que foi para cadastro de reserva. 157 ainda esperam a nomeação, 87 para professor 1 da educação infantil e 70 para o ensino fundamental. Recentemente foi aberta pela atual gestão uma seleção simplificada para preencher as vagas nas escolas municipais, incluindo a escola e a creche desse residencial. Muitos desses professores ocupam suas próprias vagas de efetivos como contratos temporários, recebendo apenas um salário mínimo. Aqui, para você ter uma ideia, na creche, foi ofertada agora pela prefeitura, na seleção simplificada, três vagas na área de exatas matemática. E nós temos três professores que estão para entrar, inclusive o colega aqui ao lado, ele é professor de exata, está aguardando a vaga dele. E só nessa instância aqui, existem três vagas para a área de exatas e justamente são os três professores que nós temos na nossa ação para entrar. Desde a gestão passada, nós estamos tentando essa conversa, não obtivemos sucesso. Tentamos agora com a prefeitura Raquel Lira, mas infelizmente ela não recebe ninguém. Tentamos agora com a prefeitura Raquel.